olá gente tudo bem com vocês tudo bem meu nome é rafael o vídeo vídeo de hoje estamos na loja de celulares e tablet olha aqui esse aqui alguém aqui pegou e para levar porque a cliente passou vamos ver esse aqui então deixa o celular que escreve o canal deixa eu tirar esse olha que maneiro olha olha só é assim aí esse celular é maneiro aí gente deixa eu colocar aqui ó a gente esse daqui é muito maneiro vamos ver esse vamos não acho que é olha que maneiro vamos com foto assim olha esse é muito maneiro isso não é olha só vem aqui ó vem aqui pega bem devagar tá por favor mano olha que celular bom é 13 mas aqui olha as câmeras olha câmera olha que delícia deixa eu segurar esse aqui é muito esse aqui ó vamos é tá bom né vamos ver esse esse aqui é a 31 ó ó ele tem essa bolinha ó é toda pula é pula pula não sei que só faz a essa aqui é papai de parede é normal assim botou vamos com esse agora olha mano ele mexe ele mexe mãe ele mexe vamos nessa gente agora vamos resenhar ele vamos resenhar ele vamos resenhar aqui ó e isso bela vamos sim eita peixe e aí então não dá então não dá então não tá tá senha e esse motor vamos ver aqui ó que lindo ai que lindo vamos vamos ver aqui ó que eu tô fazendo um vídeo aqui ó e motor bom esse aqui já vi olha a câmera olha que a câmera maneira olha olha esse aqui é olha vamos ver se o que não vou sair vou sair vou sair tá bem vindo para isso me desculpa eu não sabia olha só a gente a gente é com 30 peças serão olha esse aqui não mexe não tem mais não mexe não mexe é tão bonito só aqui só não funciona não funciona não funciona ah aqui olha viu esse aqui é papai de parede 599 a partir de 599 a rosa ó que bonito ó que bonito ó olha de um céssero aqui uh aqui para ver de parede maneira agora sim vamos esse Tá pego 0,30 picho Parece que é meia noite Tá pego Olha que maneiro Que lindo Gostei Mãe, compra pra mim Mas é mentira Nem é verdade Eu tô brincando Não é de verdade Que lindo Esse daqui, papai de parede E a gente viu Agora vamos atrás E vamos Oi Aí vamos Esse daqui Ah, esse papai de parede é maneiro Vamos esse Vamos sair daqui, ó Ah Olha só que maneiro 17 graus Tem 17 graus E esse é uma caminha Vamos ver Esse daqui Essa é 54 Olha que bonito Ele mexe, mano Olha pra vocês Ele mexe Aí Olha Ele mexe também Gente Não sabia Opa, bicho Olha, ele mexe, velho Vamos aumentar um pouquinho E esse celular Esse celular tá bom Você nunca viu Você nunca comprou isso É muito maneiro Esse daqui não é Samsung Motorola Esse é motor Esse Ah, já sei Agora eu vou Ah, quer saber Vou Vou ligar Rescinear ele Ah, mista Nossa Ele Esse 20 Mais Deus Não Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar De verdade Samsung Tá aparecendo Rescinei Rescinei Pronto Olha Olha que bonito Vamos ver Agora é Olha Essa aqui é Bem cara Muito caro Esse É tão bonito Vamos ver Agora É Olha que bonito Igual esse É Os dois são iguais Oi Moça, tudo bem? Oi, tudo bem? Sim Esse daqui É o Samsung Também, né? Eita, velho Ah Esse é iPhone Ah Não Nossa, velho Ele É do F22 Vamos ver Esse Ele mexe Ah, que bonito Vamos A próxima Oi Agora Agora vamos Esse Ah Vamos Opa Viu Foi mal Foi mal Ua Olha 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 que maneiro Esse Esse é o qual? Oh, mano Ele tá aparecendo No meu Nosso celular No J8 Ah, o que é esse? Como é esse lindo? Oxe, agora tá carregando Tudo bem Vamos ensinar ele É Motor É motor Vamos ensinar também Será Vai ligar Esse Ah Esse celular Tá maneiro Olha Hum Maneiro Olha Motor Motor Começou Motor Começou Motor Começou Agora Eita Tá Muito obrigado Não quero mais O que é isso? Ah Esse é daqui Oxe Já vi isso Como é Tá igualzinho É Já morreu? Esse daqui Como se liga aqui Né Aqui? Não Ah Che Que esse? Ah Esse aqui Ah 100% Você Não tem Pelo amor de Deus Liga Boi Boi Motorola Boi 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 Da cara Boi Ah Já vai Aparecer Siné Vai Hello Motor 2012 Vem Ua Essa aqui Não é Samsung Nokia Nokia Eu já vi Nokia Isso Olha Motorola Vamos O tablet Esse 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 6 light Esse Esse 6 light Que isso Agora Agora sim Não Vai Vai Opa Oxi Agora sim Esse Não Vai Ah Vai Esse Valeu Não Dá Pra Ah Eta Peixe Ah Esse Aqui É Bom Esse Bom Esse Não Esse Ah Não Tô Arran Ah Sim Eu tô Conseguindo Foi Mal É Olá Não Tô Doente Não Quero Ver Plico Morrido Plico Morrido Ah Não Acho Que Ele não Forçando Que Maneiro Ah Eu Vou Até Tão Tão Mão Caro Gente Que Gostou Do Vídeo Deixe O Seu Like Inscreva No Canal Deixe Sininho E Tchau Gente